Já escovou os dentes com o dedo? Claro, isso é clássico. Quando que a gente escova, né? É, chegou no hotel... Já colou em prova e fingiu o cara inteligentão? Ah, tirei 10, mas tudo colado? Já. Uma menina não queria me dar cola, não tô zoando, mas na faculdade, eu falei o quê? Eu roubei a prova dela, quando o professor olhou, peguei e entreguei, falei pra tu aprender. Sério mesmo, não vai me dar cola? Eu não estudei nada, vou tirar zero por tua causa, porque eu não quero me dar uma cola, minha filha. Também acho. Pelo amor de Deus. Injustiça, chega. Chega? Chega de injustiça. Pessoas que estudam e a gente não, o que que é isso? Já ficou deslocado em festa, não quer ser ninguém, ficou no celular pra fingir que tudo bem, você tava em reunião... Uou... Essa época aí, da pré-adolescência, total. Pode não responder agora, tá? São curiosidades normais, porque eu namoro um jovem e vejo ele fazendo. Pirocóptero. Pirocóptero? É, pode ser, mas talvez doa. Sabe pirocóptero? Se eu tivesse um pênis... Não é que se eu tivesse com o meu pênis, sabe assim, gira pra um lado, ele fala pro outro... Uma brincadeirinha normal no quarto. Mas isso que, já rolou isso na... Brincando assim, mais novo, brincadeirinha no espelho. Sim. Entendeu? Uma brincadeira no nome. Sim, sim. É que eu não sabia que chamava pirocóptero. Pirocóptero é o... Pirocóptero, na minha época, era um palitinho que vinha com uma hélice que você botava e... e o bichinho subia. É, porque esse não voa porque tem um pra preso, mas... Mas tem um... faz o vento. Mas essa fricção é o... É. É um puta ventilador, você pega um ventinho, é maravilhoso. Xixi sentado, já tentou? Já. Já tomou um toco e chorou de alguém? Uhuuu. Mas quem foi, gente? Não sabe. Quem tem coragem? É. E já fingiu que não conhecia alguém pra não ter que falar oi? Passou, fingiu uma ligação, oi? Já. Fui eu não, né? Não. Já quebrou um objeto, não falou nada e colocou de volta pra outra pessoa quebrar e fala Caralho, Rosane! Não toma cuidado com as coisas do quarto. Não, mas minha filha quebrou outro dia e aí eu assumi. Ah, fofo. Eu fui num barco, não me falaram que o banheiro tava ruim, eu fiz aquele Afonso e aí eu coloquei a culpa no filho do meu amigo, Pedro. Falei, o João tá cagando o barco inteiro. Sério? Tá maluco? Sai do banheiro assim, né? Essas crianças não têm limite. Que absurdo. Já citou um livro que não leu? Que é o programa do Bial, que a gente chama de programa do Bial. Provavelmente, não me lembro exatamente agora, mas acho que sim. Já deu um xilique? Já. Aí eu também. Já, já dei xilique. Ah, é bom às vezes, entendeu? Tipo, e demito. Você é demitido, por exemplo. Acabei de demitir uma pessoa aqui só pra gente ter. Pra dar uma soltada. Às vezes dá um... Você já... Boa tarde, primeiramente, boa tarde. Como é que você tá? Você tem apelidos, por exemplo? A Charles... Sabe? Já, já tive. A apelida são os seus... Já, já, já. Já, já tive vários apelidos. Nessa época aí que eu te falei. Nessa época aí mais jovenzinho, mais não sei o quê. Tinha um cabelinho. Tinha coisa do cabelinho da Asa Delta, né? Aquele cabelinho Asa Delta que eu usava. Não, mas não é apelido seu, não. Ah, apelido de outra pessoa? Não. Ah, tá... Por exemplo, Rafa, eu pus o apelido de Mau num momento e o outro é Maurício de Orleans Bragança. Sabe? E você... Já bloqueou algum parente no WhatsApp? Opa! Já acordou com um fiozão de cabelo saindo aqui do nariz? E passou o dia inteiro tentando arrumar o melhor momento pra colocar de volta? Não, não. Já, já. E aí eu tenho uma técnica que é... Essa. Agora, calma. Não, não, não. Tô calmo, tô calmo. É que eu vi que o pessoal quando tava vendo, estudando o teu programa, eu vi que o pessoal senta até relaxadão no sofá. Eu reparei que eu tô... Mas aí é uma galera tão que não tem modos. Ah, é verdade. Um sofá limpo desse que a gente limpa com escova de dente dos outros atores, de rei do gado e a pessoa... Mas você é casado com a Mel e vocês tiveram já uma filhinha. Ser pai te transformou como? É uma transformação que não há nada igual. E que... Nossa, até Deus mandou uns negócios aqui. Ai, que lindo. Olha só. Gente... Isso é um sinal. Um sinal de que vai cair daqui a pouco na nossa cabeça alguma coisa. E o que que você diria para você mesmo quando você era bem pequenininho... Pois é, não falei que eu chorava à toa? Respira. Respira. Respira, menino. Tem muita coisa. Tem muita coisa para aprender. Tem muita coisa para viver. Essa época, essa foto especificamente foi tirada na fazenda dos meus avós. Já faleceram. Era uma fazendia que a gente sempre... Eu ia sempre nas férias. E eu fui criado assim. Pé no chão. Era um ambiente muito lúdico. E aí eu passei a dar valor para essas coisas. As coisas simples. Então, acho que isso que eu diria. Ainda mais no mundo como hoje, né? Que a gente está... Mudou o programa? Eu estou sentindo que... Não, mas o programa é tudo. Ah, ok. É verdade. Não, mas é isso mesmo. Eu já estou com uma vontade de falar aqui. Eu já estou aqui. Não, eu diria para ela que num mundo com tantas distrações e que onde as pessoas querem tantas coisas e conquistar e comprar e ter que não precisam ir muito longe, né? Que está pertinho. Está aqui o que a gente precisa mesmo. E isso é uma coisa que você vai ver. Que um dia à tarde, sem fazer nada, você ali e a sua filha, dividindo uma humanidade da mais simples possível, tem um valor absolutamente imensurável. Sim. Que nada, nenhum dos bilhões que você ganha fazendo esse programa vai pagar. E eu nem ganho. Não sei. Só falei para quebrar o clima.